Hoje vamos falar um pouquinho de flores na minha conta e passar aí a compartilhar algumas ideias sobre flores para vocês também. E claro, temos que ter um capitão que manja de flores, ninguém mais, ninguém menos que o Afrodite de Peixes. O cara que gosta muito de flores e principalmente destacando as rosas. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Saint Seiya Awakening. Teve alguns pedidos no meu vídeo de segunda-feira passada que falaram que eu mostrei meu inventário e tal. Vou deixar o vídeo na descrição de como era meu inventário naquela época para vocês darem uma sacada do tanto de coisa acumulada que eu tinha na conta. Ainda tenho bastante coisa lá acumulada, para falar a verdade, às vezes até mais do que nesse vídeo, porque afinal de contas eu ainda continuo acumulando muitos dos itens que eu não gastei. E o tema de hoje vai ser flores e a sua importância. Para começar, olha aqui a pinca de flores que eu tenho, tem essas flores que eu nem sei que tem. Temos esses buquês aqui raros, que são buquês de evento, esse aqui também é buquês de evento. Para começar, eu estou investindo em flores já tem um bom tempo, já tem uns 3, 4 meses. Começar em tarde é bom você começar antes, mas quando a gente começa o jogo a gente fica muito focado em gema avançada, tem que pegar personagem bom. E não adianta você ter personagem bom se ele é fraco. Se você quer jogar competitivo, você vai precisar de flores. Isso mesmo, a flores vai aumentar muito atributos de todos os personagens que você tem lá no PVP. No PVE também, mas no PVE a gente tem o pavilhão do tesouro, que aumenta drasticamente a quantidade de atributos. Agora no PVP, o pavilhão do tesouro aumenta quase nada. Então, você tem que ter outros artifícios para você melhorar os atributos dos seus personagens. Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal, no Guia para Iniciantes, tá certo? Mostra essa capa aí, onde eu mostro tudo que temos para melhorar os status dos nossos personagens. Até lá, se eu não me engano, eu não tinha lançado o pavilhão do tesouro. No total, nós temos 12 itens que eu me recordo que aumenta os atributos dos personagens. Agora, a GTA Arcade já está lançando alguns eventos para nós conseguirmos flores raras. Igual essa daqui, que eu mostrei para vocês, que eu comprei e é muito interessante. E você compra, eu recomendo, por causa da raridade das suas flores. Aqui é do templo Aliança de Tanques. Que temos aí o Xion, que é interessante, mas não grandes coisas assim. O Mu, que ele vai virar metagame na hora que chegar o despertar da armadura dele. Então, é muito interessante que você tenha o Mu com um ponto de vida infinito, né? O Canon Key, sem comentários, né? O Canon está no meu top 5, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Essas flores aqui estavam no evento da loja do Yoga, né? Que estava vendendo por 500 diamantes. Eu comprei 5, né? Eu já gastei uma e comprei mais 4. Comprei todos os dias, ou seja, eu gastei 2.500 diamantes para comprar essas flores exclusivas também. Ah, porque isso aqui não é flores, né? Ah, uma nota aí. Para quem não sabe a importância das flores, vamos aqui em Fortalecer. Vamos aqui na Casa dos Cavaleiros. Aqui são os templos. Quanto mais cavaleiros que são mais metagames ou mais relevantes para o meta, tanto PVP quanto PVE, é interessante que você aumenta os atributos. Porque aqui você vai somar tanto as estrelas quanto o level da casa. Então, se sobe as estrelas, vai aumentando os atributos. Se sobe o level também, vai aumentando os atributos no treino rápido. Essa aqui é a casa que eu mais upei. Infelizmente, acabou aí as flores. Mas vamos upar aqui, ó. Pronto, deu uma melhorada. Eu tenho todo mundo bem upado aqui. Upei o Bayern só para aumentar as estrelas aqui. Só falta o Poseidon. O Poseidon, quando eu pegar sete Poseidons, eu devo para o Poseidon, né? Porque ele é foda. Quero deixar ele 3, 3, 3, 1. A da Cura, eu gosto pra caramba da Cura. Eu uso a Pandora, eu uso o Jami pra caramba. Eu uso a Saori. A Sacerdotisa de Stoa aqui, que o cara tá fazendo. Mas tem aí a Marinha, eu uso no PVP. Então, é uma casa que eu upo pra caramba também, é essa daqui. Já que eu uso metade, pelo menos. A casa que eu comprei as flores, né? Dos SS. Então, beleza. Vamos abrir aqui as minhas flores, torrar as minhas flores. Ver o que eu consigo aumentar. As verdes parece que são as flores comuns. Eu esqueci quais são os fundos. Não, acho que as verdes são, na verdade, as mais raras. E aqui é um buquê de flores raras, né? Porque as da roxa, vamos ver aqui as da roxa. Eu tenho 12 mil, credo. As roxas são tipo assim, as incomum, né? Segundo a raridade. Nossa, tem flores demais. Aqui eu vou dar aquele skip básico, porque... Ninguém é obrigado a ficar aqui, eu devo ficar um tempo passado só abrindo isso daqui. Ah não, cansei de ficar abrindo essa joça aqui. Tá demorando pra caramba, abri em 100, tem que abrir mais 80 vezes. Vamos abrir as outras mais raras aqui, ó. Pronto. Se fosse pelo menos em 500 e 500. Azul parece que deve ser a comum. Vamos abrir aqui o verde pra ver o que que vem aqui, ó. Ah não, aqui é azul. Azul acredito que são os mais comuns. Por que que eu tenho muito da roxa? Porque o da roxa, eu compro muito do Jamiel, né? Lembra lá da caixa do Jamiel, do evento do Jamiel? Eu já fiz a dica aqui do que que é melhor comprar na loja do Jamiel. E tem uns 4, 5 meses que eu compro lá na loja do Jamiel somente flores. É por isso que eu tenho muitas flores roxas. Eu tenho aqui, sei lá, uns 3, 4 meses acumulando flores. Agora que lançou o espaço astral GM e eu finalizei ele. Eu vou focar agora um pouquinho no PVP pra ver se dá pra dar uma brincada melhor lá. Ah, ainda tem verde, né? São 4 categorias de flores. Essa aqui então deve ser a mais comum. É verde também? Agora eu não sei quais que são as raridades de cores de flores. Se você souber, deixa aí nos comentários. Se tiver faltando alguma flor, cada casa aqui dá uma flor. Cada casa não, cada interação. Tá vendo aqui, ó? Flores, da caixa de flores. Você tem que decorar as flores. É lá, fundo roxo. Eu imagino que o fundo roxo então deve ser o mais comum. Porque estão aqui. Só nos dois últimos que dão flores verdes, né? Mudaram as flores. Era verde aqui. Aqui tá dando flor verde. Mas o misto dava... Oh, tem impressão que o misto dava flores verde, hein? Se vocês souberem aí, deixa aí nos comentários. Eu acho que eles alteraram. Só acho. Abrei aqui os buqueiros, né? Os rarinhos. Pra abrir aqui, ó. Da minha legião de tanque. Olha o tanto de flores que deu naquele evento, tá? De trocar três gemas, tá? Lá da troca limitada. E esse aqui é dos SS que veio também por 500 diamantes. Vamos abrir um aqui só pra vocês verem o tanto que vem. Olha o tanto de flores que veio por 500 diamantes. É muitas flores, velho. É muitas flores que veio. Vamos treinar aqui. Meus ataques são 300 de bônus. E meu PV é 1.600 de bônus. Olha só. Pelo nível que eu estou. E isso eu posso ainda aumentar a quantidade de bônus subindo estrela dos personagens, né? Da cura, como eu ensinei pra vocês, eu gosto. Dos SS, tem a Atena, tem o Saga Maligno que eu uso pra caramba. Temos o Shun. Óbvio que eu estou pegando o fragmento do Shun. As flores que eu acabei de pegar. Olha, foi pro grau 3. Ativar bônus de atributos, resistência e status mais 5. Ou seja, aumentou mais um atributo ainda porque eu subi de level essa casa. Essa aqui que tem um mil que eu uso mil em todo canto. Olha. Aumentei mais ainda a defesa, 5%. Vamos ver que é dos tanques, né? Embora eu não estou usando nenhum atualmente. Cara, PV 5%, velho. PV 5% é muito roubado. É muito roubado. Infelizmente, só uso cano nessa casa atualmente. PV mais 5% da galera que morre fácil. Mas essa aqui é a casa mais bem upada, como vocês podem ver, né? Centro de ataque bônus. É muita coisa, centro de ataque bônus. Mais 3 mil de PV. Isso pro meu Shura, pro meu Iorica, que eu uso no PVP. Nem estou usando os dois. Mas eu pretendo utilizar aí futuramente. Vamos subir aqui, né? Quem sabe um miste um dia up ele pra essas estrelas também. Pra ele ficar mais interessante. Ah, não foi pro level 3. Não foi pro level 3. Muitos nível 2 ainda, né? Já deveria estar com alguns nível 3. Mas eu vou abrir todas as outras flores. Para que eu melhore ainda mais. Como vocês viram, os atributos aumentam bem pra caramba. Percebam a importância do templo. Pra vocês avaliarem aí como é um templo não bem upado. Igual esse meu aqui, o golpe rápido, né? Inclusive o Milão da Massa tá aqui. Olha a diferença dos atributos que o meu Milão tem. Ele tem apenas 400 de bônus aí, né? 450 mais ou menos de bônus de ataque físico. Tem uma defesa epífia também, bem baixa. Não foi pro nível 3, mas como vocês podem ver, ainda continua baixa por causa do nível de estrelas. Tá vendo? 17 estrelas. Isso aí que quebra as pernas. Porque eu vou ter que o pau ser de Sagitário. Vou ter que o pau ser Divino. E eu não pretendo gastar livros azuis no Ser Divino. Olha a diferença ainda dos meus atributos. Dá uma melhorada bem da hora. 580. 580 de ataque cósmico bônus de 3.043, isso vai dar o quê? Uns 16, 17, 18%. Imagina você pegar isso em algum cosmo. E eu nem precisei de gastar cosmo, refinar cosmo, pra ter todos esses atributos gratuitamente. Por isso que é muito importante que você corra atrás de flores. Isso é pro Iki Divino. Isso é pro Kamo. Pra todos esses da lista aqui. Uma outra comparação pra vocês verem como ela vai ficar mais foda aqui. No controle mental temos a Luna. A Luna é uma personagem que tem vários atributos B e C. Então aqui vai ficar bem mais relevante pra ela. Vou mostrar pra vocês o tanto que vai somar nos atributos dela, beleza? Se pegarmos aqui a Luna, aqueles atributos lá, vai aumentar respectivamente no seu PV, mais 18%. No seu ataque, mais 22%, né? Já que o ataque dela é C também. Nas suas duas defesas, mais 10% em cada uma, ela não recebe velocidade bônus, né? Então não aumenta nada de velocidade. Imagina agora você pegar isso tudo em algum cosmo. 18% em PV, um cosmo SS dá 3%, né? Arredondando, dá 3,03%. São 6 sub-atributos refinados full de cosmo SS que a casa está dando para a nossa amiga Luna apenas no nível 2. Reforço também que como está no nível 2, ela já tem mais 5% de resistência de status. Se eu subir o nível, vai aumentar ainda mais 5% de PV. Então se você vai lá pro PVP com seus 10 cosmos e ir lá naqueles atributos atuais que eu tenho, por exemplo, na casa nível 2, eu diria que eu teria ali uns 2, 3 cosmos de atributos bônus. Então vou lá pro PVP com o equivalente a uma potência máxima, né? Tudo refinado de 12 a 13 cosmos. E enfrento outro cara que está com a casa nível 5, com a galera toda aqui 5 e 6 estrelas. Ele deve ter lá uma potência de cosmo de 18, 19, 20 cosmos equipado. Olha a desvantagem que eu vou ter. Por isso é muito importante que você invista na casa. Dá muito, dá muito atributo, principalmente pro PVP. Futuramente pode ter alguns eventos que você pode escolher as flores, como é na interação de cavaleiros, né? Que tem, como eu mostrei lá, que tem o I, que tem o Shun e por aí vai. Lá você pode escolher as flores que você gostaria de ter nas casas que você mais vai querer upar. Foque sempre nas casas que você vai querer upar, caso você tenha o privilégio de escolher as flores. Caso não, você pega, principalmente se for de evento, buquê, que vai vir muitas flores. Não deixa passar batido. Mas se você puder escolher, foque sempre nas casas que você vai querer mais investir. Eu, por exemplo, não faria tanta questão. Por exemplo, uma casa flopada dessa, que eu só uso doco praticamente, né? O que eu gostaria mais de ter atributos. O misto também é interessante. Essa aqui também é uma casa bem estranha, né? Do Araia Chique. Outra dúvida que vocês podem ter, porque tem uns aqui que é 7 barra 7, 6 barra 7, 4 barra 5. É a quantidade de cavaleiros que você tem na casa. Aqui são 5 cavaleiros, eu tenho 4, falta o Orfeu. Por isso que é 4 barra 5. E referente à duração rápida, eu não sei se vale a pena usar a duração rápida, porque eu tinha parado de usar, por causa que eu queria deixar minhas flores para tal casa. Mas eu acho que não tem nenhuma flor repetida, né? Então, se eu não me engano, a duração rápida você pode usar sem medo. Deixa aí nos comentários, porque aqui é uma dúvida que eu tenho. Porque eu fiquei passando assim as casas e não reparei que tinha flores repetidas em alguma casa. Então, eu acho que a duração rápida pode ir sem dó, porque... Tem aquele lance, né? Eu ficava pensando que eu poderia estar upando essa casa flopadaça aqui e essa casa flopadona aqui, né? Então, quando você usa a duração rápida lá, você está upando automaticamente, gastando suas flores nessas duas casas, que eu acho particularmente bem ruins. Mas, eu acho que nenhuma flor repete. Então, deixem nos comentários, porque eu percebi aqui que nenhuma flor repete. Se eu estiver errado, só me corrigirem, beleza? E, lógico, quanto mais opções na casa tem, mais estrelas você poderá ter. Vamos fazer esse aqui de exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho ataque físico 359 e 173. IPV 23451126, não sei se eu vou decorar, mas eu vou passar o mu para 4 estrelas agora. Então, essa foi a diferença aí que eu esqueci qual que é, mas aí está o comparativo aí que eu coloquei o print para vocês, beleza? E para finalizar o vídeo, antes que eu dou algumas dicas aí de onde você pode priorizar a pegar as flores, não esqueça de deixar de amorar para o canal, deixando seu like, a sua inscrição e, claro, se possível, compartilhar principalmente com iniciantes, né? Lembrando que esse vídeo faz parte para o Guia para Iniciantes, vídeos focados para dicas, para sua conta. Então, se você nunca visitou essa playlist, ela sempre está na descrição, como outras playlists também, para você acessar mais facilmente. Primeiro, como mencionei para vocês, campeonato Jamiel. A loja do Jamiel, ela dá muita, muitas flores roxas mesmo. Se você ainda não compra lá na loja Jamiel flores, e está comprando gemas avançadas, é isso, você está trocando as flores, que aumenta muito os seus atributos para o food. Sendo que gemas avançadas, recorrentemente a gente ganha sempre gemas avançadas, mas a gente também ganha sempre flores. Mas eu tenho seis, sete meses de conta, e eu não tenho nenhuma casa nível 5. Imagine eu jogando com alguém que tem as casas nível 5, tantos atributos que deve ter. Muito mais difícil você ter alguma casa nível 5 do que você pegar algum banner. Fica a dica, por isso priorizar a loja do Jamiel. Esses eventos que a GT Arcade está começando a lançar ultimamente, de você trocar gemas avançadas por flores, vender esses books por diamante, vale muito a pena. Vocês viram a quantidade de flores que veio, deu muitas flores. Nesses eventos aqui também, dá para você pegar muitas flores. Embora agora flor roxa, eu não devo priorizar tanto. Vamos ver como é que vai ser, depois que eu abri as 8.089 vezes, ficar clicando em abrir. Que preguiça! Porque agora com o Espaço Astral Grande Mestre, lá já está droppando flores. Deu um pouquinho, né? Dois, três, se eu não me engano. Mas está droppando. Então vamos ver, né? Porque agora eu vou... Nossa, eu vou farmar rapidinho agora, hein? Que delícia! 150 de vigor, vai embora em cinco minutos. Por exemplo, eu não preciso mais de oricalco. Esses oricalco aqui, ó. Eu já fechei todos os classe S. Se eles lançarem apenas uma armadura, que é a imagem que deva vir agora, né? Ser anunciado na próxima terça-feira, o Saga de Gêmeos como próximo Despertar da Armadura. Então eu posso muito bem abrir mão de pegar os oricalco aqui e pegar as flores. Agora, se eles lançarem dois Despertar da Armadura, aí vai faltar. Eu acho que só tem o oricalco para mais uma armadura. Tem vários eventos de troca. Sempre tem. É baratinho. Aqui vem direto também flores verdes. Olha lá. Só gostaria mesmo de saber as raridades das flores, né? São três cores lá que a gente viu. Aí eu não sei como é que desembola lá as flores. Ali vem um pouquinho de flores. No mercado também vendem flores, mas aqui como ele disputa com livro de habilidade, ele perde aí a prioridade. Livro de habilidade é importante. Então fica uma dica aí. Eu não recomendaria você investir em flores aqui. É muito mais interessante. Livro de habilidade. É melhor você gastar com diamante em eventos e trocar gemas avançadas em eventos também para pegar mais flores. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Essa foi a importância das flores na sua conta. Ela serve muito para diferenciar o aumento dos atributos, de competitivo de atributos, que vale muito a pena ter a sua atenção. E fica como dica de hoje. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Eu vou ficando por aqui. Mais Vixen e Seawakening tem esses sugeridos aí na tela, com as playlists na descrição. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!